Olá mesmo, olha isso tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar vídeo provando todos os animais que eu encontrei nesse stand da Fini no shopping aqui de Salvador e eu vou provar com vocês. Eu escolhi vários que eu achei, que eram animais que estavam estudo na descrição e eu peguei pra provar junto de vocês, porque eu queria saber o gosto e queria mostrar pra vocês também como é que eles eram. E aí eu tô pegando, tô gravando ali, pegando vocês. Dá pra ver que tem um monte, mas pouco deles são os que eu realmente queria. Então vamos lá. Começando aqui, gente, eu vou pegar um aleatório. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu peguei vários e eu vou escolher em ordem aleatória. Eita, peguei o urso, esse urso eu encontrei lá. Ele parece aquele urso gigante. Acho que tinha tanto sem o ácido cítrico, não sei se é o ácido cítrico, o açúcar que tem ali fora. E aí também tinha sem, mas eu peguei com porque é pra mim melhor. Não tinha muito segredo, era um gosto de morango, framboesa. E por dentro era bem genérico, sabe? É um tipo de gelatina só, não tem mais nada. Só gelatina. Então não teve tanta coisa de legal, mas o gosto ainda era bom. Era aquele gosto de, vai lá, de ursinho. Aquelas bem genéricas que eu comia. Mas não importa se o gosto for genérico ou não. Do mesmo jeito, ainda tava muito bom e me lembrava coisas boas. Então vamos pro próximo. Já estamos em outro dia, gente. E agora eu vou provar mais um. Vou escolher ali aleatoriamente. Vamos ver qual é que eu vou pegar. Esse aí, gente, foi tubarão. Era bem pequenininho, tinha de vários sabores, mas eu peguei esse amarelinho aí. Provavelmente de limão, de banana, de laranja, eu não sei. Mas era a gelatina em cima e essa partezinha branca. Que agora eu esqueci o nome, mas eu juro pra vocês que eu sei qual é o nome desse negócio aí, gente. É bom. É tipo dentaduras. É tipo um beijinho, sabe? É praticamente um beijinho, só que de sabor diferente. Então vamos lá pro próximo. Voltamos em outro dia, gente. Já estamos em outro lugar. E eu vou provar o próximo aí. Então o que eu peguei foi o sapo. Esse sapo gigante. Acho que foi o que mais pesou a sacolinha. Ele tem dois tons de verde. Não dá pra ver os olhinhos porque ele tá camuflado. Mas eu já aprendi ele em outro vídeo. Achei ele bem fofinho. Tava até com dó de comer. Mas eu tive que comer, gente. Começou ele pelo bracinho. E tinha um gosto de limão. Tinha um gosto de limão. E aquela partezinha ali embaixo. Ele também vinha com... Acho que isso é o ácido cítrico. Eu vou falar aqui que é o ácido cítrico, gente. Não forças comendo. E aí... Tinha também... Acho que tinha 100. Ou não tinha. Acho que... Ah, não. Lembro se só tinha esse ou se tinha 100 ou ácido cítrico. Mas por dentro é a gelatina. E essa camadinha de baixo. Já estamos em outro dia. E vamos terminar aqui de comer o resto que falta. Já estava ali escolhendo qual é que eu ia pegar. Peguei a cartaruga. A gente tinha de vários sabores, mas eu peguei essa mesmo. Era toda camufladinha, de tudo na mesma cor. E já comecei pela cabecinha. Ela também... Gente, acho que todas aí são de latina. Então, continuando. Também tinha aquela partezinha de baixo. No mesmo dia ainda, peguei outro. E esse era o golfinho, gente. Ele era gigante. Ele ficou meio amassadinho na parte da cauda. Porque eu acho que ele estava mal posicionado. Mas ele é sem ácido cítrico, tá, gente? É que acho que os que estavam lá passaram para esse porque ficou em contato. Então, ele é sem, tá, gente? Só ficou assim mesmo. Ele não tem gosto muito chantivo. É um tipo gosto azul, sabe? Não gosto muito bom. Mas é meio genérico mesmo. Também tem aquela partezinha de baixo, tipo beijinho. E a gelatina. Agora, vamos para o próximo. Não liga para esse produto de fundo, não, tá, gente? Esse aí, pelo que parecia, é um polvo. Tem várias cores. Eu acho que ele tem muitos sabores. E parece ser aparentemente bom. Ele é bem molinho. Não é duro. É bem molinho. E é gelatina. Mas, conforme você vai mordendo, você vai pegando um novo sabor. Esse aí foi o que de todos eu mais gostei. Porque ele é gostosinho de comer. Tipo, de comer mesmo. Tem vários sabores misturados. E é muito bom. E agora, por último, tem essas estrelinhas do mar. Tinha alguns sabores, mas eu peguei esses dois para provar com vocês. Eles tinham, acho que, o ácido cítrico. E eles eram pura gelatina. Não sei se isso é gelatina ou é outro tipo de material. Mas eu não acho que ele é gelatina. Tinha meio que gosto de banana, de limão. O outro tinha um gosto que eu não sei escrever. Mas, era até que bom. Mas, enfim. Esse aí eu também gostei bastante. Mas, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se não for se inscreve. E tchau.